e agora até ali ó e mais ou menos até aqui eu errei tô lascado ufa em cima agora é só entrar nessa porta aqui e E aí 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 Mensagem do dia não sabemos o lado da história do diabo porque Deus escreveu todos os livros eita seja bem-vindo galera mais uma gameplay aqui no canal frango doido continuando com Tuzzi will remain jogo sinistro jogo fantasmagórico devo ir a lá e não sei não fala que não me dá uma missão tem ela chegar no quartel dos bombeiros é mesmo na gameplay passada tive que chegar aqui no quartel dos bombeiros então a variar o jogo é sinistraço né galera eu fiquei me matando aqui nessa tela até saber que ela tem uma porta ali vi vi uma porta vi eu vi a porta deixa eu esperar a luz apagar e voltar que ela ó os ZT com luz de cheiro na testa lá ó é complicada mesmo o bichinho é bruto aqui a mulher eita eita e isso ufa ai caramba que susto não existe alguém nesse mundo que você precisa encontrar eita eu não quero encontrar ninguém nesse mundo e não quero encontrar no meu seu mundo é assustador seu filho a égua alguém aqui não sei o que é uma alavanca não não é e é lá tem claridade aqui temos ah é tô aqui na no quartel general dos bombeiros aqui já vou vistoriando isso aqui galera porque esse jogo aqui sempre tem algumas informações sinistras qual eu devo encontrar abre não abre abre não abre vem não abre e e e aqui nada 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 pô não tem que ter alguma coisa meu pô todos esses armários aqui nenhum vai me dar nenhuma informação ah você tá de brincadeira comigo ali ó hoje recebemos uma chamada do velho jenks da fazenda de leite tá não vou ler isso não miguel me desculpe pedra esculpe pega não faz nada não sei se eu devo subir por aqui ou por ali tentar aqui vamos qualquer jeito vai chegar lá no mesmo canto ó é é é é é é é eu caí aqui eu tô lascado é um escuridão danada ali vou lá nada ixi por ali eu me queimo devo apagar tá o vestiário a que susto já levei ali pode ver a roupa do bombeiro vou fazendo assim depois eu passo o historiano vendo tem o que não tem o que não tem não preciso ver né vamos isso isso legal com a força da mente ó a lá já tem um papelzinho ali é uma chave chave obtida pode descobrir para qual porta né então eu descobri a chave só não sei para onde ela temos aqui aquele outro lado onde estava aquele sujeito e mais papelzinho eu sou uma pessoa prática não sou religioso e nem acredito em coisas sobrenaturais não tinha alguém ali ok não temos gavetas não não tem mais nada aqui essa figura em 1912 aqui é a mangueira e agora aqui vai vai pra cima eita tá escuro e tá bem trancado aqui meu opa abre não mesmo de lado não abre também está trancado segredo tá nessa região doida aqui meu é ruim de eu passar aí amigão já vim aqui ok já vistoriei tudo abrindo não tinha visto O que é que tem essa porta aqui? Pra alguém passar, né, amigão? Ah, um portal, mas antes de chover aqui. Nada. Pula, vamos atravessar o portal. Ufa! Não travou como na outra gameplay. Ainda bem, galera. Tenho medo agora quando eu vejo um portal, cara. Aqui. Pare de assistir porcarias no laptop. O cara da informática tem que vir aqui toda semana limpar os vírus. Passa o tempo. Vai ficar limpando o vírus, amigão? Passando um paninho nos vírus. Ó, esse vírus está limpo. Putz, grila. Ai, ai, ai. Ah, acho que agora é naquela onde estava rolando aquele fogo. Cadê, 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 cadê? Ué? Pessoal, já de novo. Já sei que você é uma pessoa prática. Você já disse isso. Cara, onde estava rolando aquele incêndio? Não era aqui. Olha lá. Não. Ué? O que eu tenho que atravessar? Para atravessar, espera isso. Aí. E agora? Vixe. Eita. Uma bota. A bota sumiu. Olha. Aquela mensagem. Hoje recebemos, tá? A mensagem do velhinho. Caramba. Não, tem que ir para onde? Aqui. Tá um rolê ali, né? Que vem até aqui. Opa. Bora até ali, ó. Mais ou menos até aqui. Se eu errei, estou lascado. Ufa. Em cima. Agora é só entrar nessa porta aqui. O que teremos aqui no mundo do além? Caramba. Ah, será que aqui vai estar aberto? Deixa eu ver. Ah, ok. Achei, achei. Peguei a válvula obtida. Ótimo. Devo retornar agora. Ih. Já tem. Devo retornar para o mundo. Ah, mas... E aí? Não vai... Um dos... Peguei aqui que eu estou lascado, melhor. Ah, não fez isso agora, não. Não é aqui. Não é aqui. E olha só. Olha só. Por que eu vou usar essa válvula? Putz. Aqui, ó. Ótimo. Vamos. Ué. Onde é essa pessoa que deve encontrar e falou alguém? Ah, não disse que é uma pessoa. Pode ser um ET, amigão. Então, ETzinho ali. Será que você é você, ET? Quem eu devo encontrar? ETzinho do baú. Apaga a luz aqui. Uhul. Onde é vocês? Olha lá. Achei você. Mas eu não quero conversar com você, não. Não tenho papo. Não tenho diálogo com o ET. Sai, mas o que você acha isso aqui que está me atrapalhando? Não apago nada. É ruim, hein? Ainda. Opa, computador zéio. Não posso ver meus e-mails, não faz. E... Aquela garota e a mãe não fizeram nada de mal e foram excluídos por todos desde o primeiro dia. Tudo que posso fazer é esperar por eles. O pai ausente. Não queria falhar novamente. Já estou... Já vou ter que punir algum bombeiro aqui, viu, meu? Heróis da vida real. É, amigão. Todos os heróis. Aqui é um portal. Não é. Enganei. Aqui é um portal. Também não é. Aqui é um portal zéio. Rata de lixo no chão. Portal. Não é, droga. Você sabe que tem um portal por aqui? Não. Oh. Droga. Aqui. Caramba, não tem portal aqui. Abre-se as portas. O parede está espelho. Olha lá ele. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Tá noce. E você? Vem aí. Você vem comigo. Tome. Volta pra correr. Volta pra correr. Tchau. Eu não fui. Droga. Me zoou. Tome. Vai lá. Tua. Além. Isso. Eita. Decide, migão. Vamos lá. Ferrou. Vai. Isso. Olha lá, tãozada. Cai, 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 cai. Aê, garoto. Muito boa. Já sei que eu tenho que carregar isso. Então, vamos. Parece real. Eu tenho que pôr essa bagaça aqui. Você? Vem pra cá, então. Isso. Não, eu perdi aquele. Ainda bem que ele voltou. Aê, não cai, 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 não. Aê, não cai, 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 cai. Temos ali. Um H8. Ah? Puts. Vou precisar de você. Pra ir lá, né? Ah? Brincou. Brincou. Quando eu voltar, eu pego esse. Ah, vou despencar ali. Tô lascado. Ah, vou pegar você. Vem, vem com o papaizinho. Aê, essa madeira. Ah, caramba. Ô, Caeta. Ferrou, ferrou. Não estou vendo porque eu estou indo. Cheguei, cheguei. Cheguei, chegando. Aê, não. Ah, eu pego você. Aê, aê, moleque. Tem só que remanejar. E eu pego aquele ali de novo. Aê, 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 aê. Não estou vendo o caminho. Ótimo. Isso. Agora eu preciso de você, amigão. Pega isso aí. Sumiu a madeirinha ali. Agora é essa. Olha só. Caramba, eu tenho que chegar naquelas luzes. Aê, 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 aê. Estou dando espiada aqui. Opa. Que bagaceira. Não estou vendo nada, não. Ah! Putz. Não cai nesse vãozinho, não. Isso. Vem aqui. E aí? Nossa. Ah, meu Deus. É sinistro, não é? Esse jogo é muito louco. Corre, 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 corre. Não, olhe para trás. Aê, garoto. E aí eu tenho que fazer o quê? Hum. Ih, está colocado nesses lugares. Você está tudo de... Não, está tudo vermelho. Vermelho, branco, verde. E aí? E aí? Falta um. Acionar a bagaça lá, é. É cheio de enigma, velho. Coisa de louco. Fica quieto aí. Ah, esse está errado. Ah, esse está errado. Esse está errado. Não sei se aqui ele está certo. Então, esse. Esse aqui eu tiro. Esse eu tiro. E vamos acionando. Vermelho, vermelho, vermelho. Verde e verde. Esse aqui veio aqui. E agora aciona o dedo. Vermelho, verde e verde. Ah, danado. Ai, 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 ai. Falta um. Esse aqui. Se eu colocar... O que eu faço isso? Vai dar errado agora. Ah, não, 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 não. Sai você. Menos um. Agora vai... Verde, 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 verde. Agora eu tiro esse. E aciona aqui. Não. Não, aqui tem... Isso aqui é obrigatório. Estar aqui. Não, aqui tem... Eu tiro você. E aí. Vende, verde, verde, verde. Aí, garoto. Boa, menino. E aí? Nossa. Putz, grila. Ah. Olha. Esse jogo é extremamente sinistro, galera. E aí? Ó. Eita. Corre. Nada ali. Nada aqui. Opa. Tem o número um. Pra cá tem o número... Outro número um. Tem vários números um. Porta. Tancado. Droga. Dois. Três. Quatro. Três. Três. Sete. Dois. Quatro. Um. Um. Dois. Não, aqui eu não posso. Eu vou saber essa sequência de números agora. Ferrou. Três. Três. Onde eu descubro isso? Putz, acho que dá pra ler aquelas paradas lá. Ah. Três. 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 Brancada. Três, três, três. Tem três, aqui. Três. 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 Três, ó. Também tem três. Aqui tem três? Então deve ser tudo três. Tem um papel nada aqui. Nada que diga o seu filho da égua. Eles estão claros. Lá o outro está escuro. Por quê? Vai, cara. Ah. Eu consigo ver algum mapa. Não tem mapa, não tem nada. Apertando os botões aqui. Não tem inventário. Não tem inventário. Encontrar alguém. Encontrar alguém. Quatro. Ferrou. Fica aqui o dia inteiro fazendo... Fazendo... Ah, é... É difícil, meu. E esses símbolos aqui na... Próxima placa. Deixa eu ver. Um, dois, três. Três lados. Tem muito que tentar, não, né? Vamos fazer isso aí. Porque eu não consigo acessar meu inventário e ver se tem alguma pista, algo escrito. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Um, dois, três. Quatro. Opa, fez um barulho. Fez um barulho. Opa, a plaquinha aqui. Opa, não acredito que eu não tinha visto esses bobres. Nós nos conhecemos desde sempre. Não estou te pedindo como chefe. Estou te pedindo como amigo. Beleza. O chefe bombeiro estava cobrindo a morte da Annika. Eu não acredito. Até o lazare... Eita, o lasqueira ferrou. Você dedica a vida inteira a ajudar os outros. Foi o que o comandante sempre fez. Ele era tão dedicado aos bombeiros que muitas vezes se esquecia de ser um pai para o seu filho. Desta vez ele não esqueceu. Conspirou com o xerife para abandonar a investigação e protegerem seus filhos. Keith Bradley era um homem nobre, mas ajudou em cobrir a morte de uma garotinha. O que você decide? Keith Bradley deveria ser perdoado ou pagar pelo seu crime? Hum... Puxa, mais uma decisão. É, legal. E aí? Perdoar, galera? Ou condenar? Ele era um pai ausente. Não queria falhar novamente. Ele já sempre foi ausente, cara. Agora que ele vai ter o perdão? Negativo. Condenar, amigão. O chefe é um lixo. Mentiroso. Ele deveria ter feito alguma coisa. Isso. Vai para as profundezas, filho da régua. Hehehe. E agora? Eita, liberou o portal de novo. Ah, moleque. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Recadinho aí nos ecrãs finais, tá ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. E aí, galera. Gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Não esqueçam de deixar o like. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Tem vídeos novos todas as semanas. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.